No castelo A Ribeiro encosto a camiseta Ao novaro na cama do teste Com lençóis portados à prédio Na cambaralha e um beijo Esco a menina e moça, menina Da luz com os meus olhos feio, tão pura Teus seios são masculinas, marina Pregão que me traz à porta, tão dura Segada, pôr-te-luz, urlada Toalha à beira-mar, estendida 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 Eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te no ar Quando o ponto te olha sorrir És mulher da rua E no bairro mais alto me sonho Pois me faz de sou inventar E no bairro mais alto me sonho Esco a menina e moça, menina Da luz com os meus olhos feio, tão pura Teus seios são masculinas, marina Pregão que me traz à porta, tão dura Cidade, pôr-te-luz, urlada Toalha à beira-mar, estendida L'escoa, menina e moça, amada Cidade, mulher da minha vida L'escoa, no meu amor, da casa Cidade, por minhas mãos, despedida L'escoa, menina e moça, amada Cidade, mulher da minha vida Cidade, mulher da minha vida Cidade, mulher da minha vida